Mai, também conhecida como a garota dos golfinhos, baleia, a menina da baleia. Mai é nascida de pais que pertenciam a uma colônia. Ela perdeu a sua casa e toda a sua família para as cruzadas ainda jovem. Mai é a primeira companheira dos piratas de Jellyfish e é totalmente dedicada a Johnny, seu capitão, o homem que a criou depois que ela ficou órfã. Neste vídeo, iremos falar sobre 7 curiosidades sobre a Mai, a queridinha de muitos na série Guilty Gear. Mas antes disso, peço a encarecidamente que você se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, deixa um like e vamos agora para o vídeo. Primeira curiosidade, origem do nome da Mai. Após a perca da sua família durante as cruzadas, o nome original da Mai, data de aniversário e nacionalidade foram perdidos. Tudo o que ela mais lembra da sua infância é Johnny levando-a para longe do campo de batalha e salvando a sua vida em 2174. Johnny a acolheu e a nomeou com o nome Mai, após um mês de chuva sem fim durante o qual ela foi encontrada. E deu a ela um novo lar. E os piratas de Jellyfish se tornaram a sua família. Ela cresceu e se tornou um membro integral da tripulação e foi nomeada como a primeira integrante dos Jellyfish. Segunda curiosidade, bastante poderosa. Mai é bastante poderosa. Fausto, mesmo antes de saber que ela era japonesa, afirmou que uma grande quantidade de poder estava escondido dentro dela. Mai luta com uma âncora de navio enorme, que ela é capaz de balançar com facilidade, apesar da sua pequena estatura, exibindo força sobre-humana. Em relação aos feitiços mágicos, Mai é capaz de invocar momentaneamente animais aquáticos como o Sr. Golfinho, a lontra Dodomazaki ou a orca Sr. Goshugawara para atacar os seus oponentes. Alguns consideram a invocação como uma habilidade mágica. Devido a sua herança japonesa, presume-se que Mai tenha nascido com a habilidade de controlar o elemento Ki. No entanto, ela ainda não demonstrou nenhum controle aberto sobre isso, em comparação com os gostos de Shippe, Jen e Kun-hei Aiyun. Terceira curiosidade, idade da Mai. Apesar da sua estrutura corporal infantil, Mai é mais velha do que parece. Tendo quase envelhecido durante o intervalo de 7 anos entre Guilty Gear original e o Guilty Gear XRB, sua idade real é um mistério. Mai uma vez sussurra sua idade para Shippe Zanuf, quando ele assume que ela é apenas uma criança, fazendo-o gritar de espanto. Se isso está ou não conectado ao seu poder oculto, ou a genética, continua sendo um mistério. Quarta curiosidade, amor por homens mais velhos. Mai aparenta gostar de homens que são muito mais velhos que ela, tendo dito a Kai Kiski, na época com 23 a 24 anos, que ele precisava de 5 a 10 anos a mais. Mas pode ser apenas Mai comparando-o a Johnny, já que ela tem um amor secreto por ele. Quinta curiosidade, inspiração para o nome e tema da Mai. A única coisa que parece ser uma referência musical é o nome da Mai, provavelmente inspirado em Brian Mai, integrante do grupo Queen. Seu tema, Blue Water, Blue Sky, parece ser inspirado na música Forever, do Skid Row. Sexta curiosidade, a série da Mai. Explanation with May. É uma série de episódios curtos focados na Mai, em uma versão robótica dela, a RoboMind. No qual eles falam sobre o mundo do Guilty Gear como recapitulações para promover o lançamento do Guilty Gear Strive. Semelhante ao Guilty Gear séries Story Digest Comics, os eventos de Guilty Gear XX e Guilty Gear Vastês de XT são ignorados por razões desconhecidas, apesar de fazerem parte da história principal. Explanation with May parece ser inspirado no recorrente Touch Me, Mislitch, segmento da série Bras Blue. Sétima curiosidade, Jogos em que a Mai faz participações especiais A Mai fez participações especiais nos seguintes jogos Lost Saga Mabinogi Duel Fantasy War Tactics Last Period Brave Frontier Crusader's Quest Elemental Battle Cold Swift Counter-Size The King of Fighters All-Star É isso galera, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, já deixa aí o seu like, isso é uma das maneiras de a gente entender aqui que você realmente gostou do vídeo, não deixe de se inscrever se você não for inscrito, a gente tá começando aqui esse projeto de canal no YouTube e sua inscrição vai nos ajudar muito. Então, nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau.